Tá vindo uma moto atrás de mim. Opa! A rua é isso. Essas e os carros ficam passando. Mesmo. Como é que faz pra chegar até aqui? Você vem de metrô, você pega a rua Barão de Ladário. Eu vou fazer um vídeo atualizado de como você chegar. Bem barato, né? Bem legal. Daqui a pouquinho eu vou na rua Tiers também. Se você quiser... Olha, tem até saia. Quanto que é essa saia? Essa feira aqui ela é nova. Ela fica na Rodrigo dos Santos com a Henrique Dias. Oi, meninas. Bom dia. Agora são 5 e meia da manhã e eu tô aqui na feira da madrugada. Mas são 5 feiras no total. Eu tô numa na rua que é na rua Rodrigo dos Santos. É nova essa feira. É a primeira vez que eu tô filmando aqui. Eu vou vir mostrar o que tem por aqui. Vamos ver se eu gosto de alguma coisa. Se você gosta de alguma coisa também já deixa sua curtida. Não deixe de compartilhar, se inscrever e chamar sua amiga. Vamos lá conhecer mais uma feira bem bacana por aqui. Tchau, gente. Essa feira aqui ela é nova. Ela fica na Rodrigo dos Santos com a Henrique Dias. Então eles... Aí vai até o final. É a Albras. Tá bom? Shopping Albras fica nessa rua. Então tá bem grande a feira. Então ela... Cresceu muito a feira. Pra cá, esse lado de cá é a João Teodoro no sentido Ruatis. Então vou mostrar, por exemplo, esse pedaço. Eu não vou muito pra lá porque tá muita muvuca. Esse pedaço onde eu tô tá mais vazio. Então, por exemplo, ela tem... Ó, 10 reais as blusinhas. Olha que coisa legal. Quanto que é? 15 reais. 15 reais. Olha que lindo. 15 reais. Que bonito. Bem barato, né? Então a feira da madrugada, no modo geral, ela tem um preço um pouco mais barato. Né? Mas como é de noite, acaba você não... Tendo tempo de olhar bem. Tem que tá... Olhando a costura, olhando o acabamento deles. Olha que legal. Quanto que é? Moço, quanto que é? Quanto é? 15 reais. 15 também? 15 reais. E esse daqui, quanto é? 25? Esses três de cá, 15. Esses três de cá, 15. E esse 20. Bem legal. Então, vamos lá. Olha esse vestido, que legal. Que tamanho esse vestido? Bom dia. MG, amiga. MG, quanto que é? 25? Olha que diferente por 25. Bem bonito. Esse aqui também, tá? Esse aqui tem MG e GG. MG e GG? 25. Bem legal. Olha, tem umas... Quanto que é, moça? 20? É tudo nessa faixa, os vestidinhos. 20 reais. É legal. Olha o macaquinho. Olha, tem até saia. Quanto que é essa saia? Essa aí, tá 25. Olha, que é a casa 25. É 25, né? Sim. Olha que legal a saia. Tem outras estampas? Tem. É de crepe, né? Que bonita. Olha que lindo. Por 25? Quais estampas tem? Olha, bastante estampa. Lindão. Você sempre fica aqui? Você sempre fica aqui? Olha, ele fica em frente ao Miss Plus, tá? Aqui no Rodrigues dos Santos. É bem fácil encontrar por aqui. Bem legal. Olha isso aqui, preto e branco, que é o PIB. Quanto que é, moço? Quanto é? Tá 25, amiga. 25? Olha que legal pra 25. Bem barato, hein? Bem legal. Daqui a pouquinho eu vou na rua Tiers também. Se você quiser ver a rua Tiers, eu deixo sua curtida aí pra mim, que é bem bacana a rua Tiers. Vai virar uma moto atrás de mim. Opa! A rua é isso, né? Você não tem muita segurança, a todos os sentidos. Quanto que é? 15? Olha que legal por 15. Bem diferente, né? Bem legal. Já vem com cropped também? Olha, conjuntinho, 15 reais. Super barato, né? Aí fica passando os carrons mesmo, tá, gente? A feira acontece e os carros ficam passando mesmo. Como é que faz pra chegar até aqui? Você vem de metrô, você pega a rua Barão de Ladário. Eu vou fazer um vídeo atualizado de como você chegar por aqui. Eu tô vendo umas blusinhas ali por 10 reais, umas saias. Olha que legal essas daqui. Olha essa branca. Quanto que é? Tem até brilhinho. 10? 10 reais, tem sido bom. Bem legal. 10 reais. Olha que legal essas. Esses bóris também. Olha a saia de 10. Olha, a saia de 10 reais. Bem legal. E esse aqui, quanto que é esse daqui, ó? Quanto é? 10. 10 também? 10 reais. Gente, 10 reais. Bem barato. 10 reais. Bem legal, né? Então eu vou fazer um vídeo atualizado da rua Barão de Ladário. Como você vir pra cá, tá bom? Eu vou sair de lá do metrô e vou vir por aqui pra gente fazer um caminho bem legal pra você vir. Aconselho a vir com duas pessoas, nunca vir sozinho. A não ser que você seja um homem, aí tudo bem. Mas se não, venha com alguém que é melhor, tá? Quanto que é, moço? 10. 10? Tô vendo tudo é 10 por aqui, né? Hã? PMGGG as cores por aqui. Tá bom. Tem várias coisas. É, tô. Bem legal. Olha que legal. Tá bom. Obrigada, viu? Olha que bonito. Quanto que é? Eu mesmo. É que aquele vestido é nosso. Doce. Quatorze? Doce. Ah, doce. Olha que linda a pretinha. Bonitinha. É de viscose. Olha que graça. Olha essa, que linda. Olha que bonitinha. Ombro a ombro, bem legal essa. Parece que é plus, né? Parece plus. Esse é plus, ó. Plus. Tem muita coisa de plus também por aqui. Os tricôs. Quanto que é o tricô, moça? O tricô está 13. 13? Olha que legal por 13. Bem barato, né? Esse também é 10? 10? Bem legal os cropped. Olha que legal esse aqui. O de crepe. Bem legal. Bem legal, hein? Quanto que é esse daqui? 10? Barato, né? Bem barato. As misturadinhas por 10 também, ó. 10 reais. É da Hollister. Ó, gente, é da Hollister. Então é isso. Vamos ver aqui o que mais tem por aqui. Olha, tem as cangas. Olha que bonita. Quanto que é? 10 reais. 10 reais? Pode misturar com uma delívia. Pode misturar? Pode. Olha, Dri, que lindo. Por 10 reais. A verde está linda. Tem estampadinha, viu? Tem estampada? Tem estampada. Aonde? Olha que legal o azul. Bem legal. Tem várias cores também por aqui. Tem 5 estampas deles. Ah, obrigada. Tem 5 estampas. Ai, o coqueiro. Que lindo. Quanto que é? 10 reais cada um. 10 reais cada um. Legal. Ai, que lindo esse aqui. Nossa, que diferente. Amei esse também. Muito lindo. Aqui eu tenho 5 estampas, né? Tá. Muito legal. Tá. Obrigada, viu? Olha, já tem até banquinhas, feiras do fabricante. O nome já tem até... A feira já até tem nome também, né? Que bem legal. Bem bonitinha as barraquinhas. Olha as barraquinhas. Que legal. É, gente. O pessoal da feira está bem organizado aqui. Agora a gente está na Elisa e o Sáquia, que é uma rua também bem legal. Quanto que é, moço? É bom. Quanto é? 28. 28? Tem várias estampas a mim. Bem legal. É um bom. 28. Calça envelope. A gente está na Elisa. Vamos entrar. Vamos reto na Rodrigues, aí depois a gente vai pra outra feira. Ó, trânsito, tá bom, gente? Então é impossível vir de carro pra cá. Eu não gosto de vir. Porque esse horário até consegue andar de carro. Mas depois você não consegue andar de carro. Aí eu prefiro vir de metrô, que você chega mais rápido. E você fica mais livre pra fazer mais coisas. E carro aqui é impossível andar, tá? A gente ainda continua no Rodrigues do Santos. Tem umas coisas básicas. Muita blusinha por 10, vestidos por 20. E tem muita saia por 10, 15 reais. Você que quer comprar umas saias, ó, tem 10, 15 reais, ó. Eu vou dar uma voltinha assim, ó. Tudo que está por ali é 10, 15 reais, tá bom? Não passa desse valor. A feira deve ficar até umas 7 horas da manhã, tá? Eles devem montar umas 3. Bem iluminadinho, tranquilo. E não deve ter problema com assalto. Por quê? Porque eles devem ter uma proteção por aqui, né? Bem legal. Olha que legal esses vestidinhos. Vocês podem estar falando, ah, não está mostrando o preço. Mas o preço é a faixa, né? Você vê, ó. Vamos chutar, 20 reais. Moça, quanto que é? 25. Ó, 25 reais. Olha que bonito. Esse eu chutei errado. Esse também é 25? Bom. Esse aqui? Também, ó, 25. Também bem legal, né? Bem legal mesmo. E as blusinhas? É 10? 10 reais. Esse eu já acertei, ó. 10 reais, tudo de viscose. 10 reais. Tem shortinho. E o shortinho? 10 reais. 10 reais. Olha, tem bastante cor legal. Preto, branco. Bem legal esses daqui, né? Olha como fica. Bem bacana. Tem muita coisa infantil também, ó. Vamos aqui desse lado agora. Eu fico passando de lado para o outro, igual um zigue-zai. Olha a calça, 6 reais. É shortinho. Olha que bonitinho. 6 reais. Que gracinha esse short. Quanto que é esse short? Quanto é? 10, amiga. 10? 10? 10 reais. Bem barato. Atacado 9, gente. Bonitinho do Mickey. Quanto que é? É 10 também? Olha que legal. É 10 reais. E essas blusinhas, moço? Quanto que é? Hã? Não, essa do... Nossa, que legal. É 10 reais também? Tem até bojo, gente. Olha que legal. Olha que legal. Muito chatinho. É de crepe também, né? Deve ser 10, né? 12. É 12? Bem legal. Hoje é quinta, né? Ontem foi feriado. Então, acho que é por isso que tá meio vazio. Mas não cai vazio assim, não, hein? 5 reais os shortinhos infantil. Olha que legal essas blusinhas. Tem um diferente. Quanto que é? 10? 10? Que lindo. É igual um meia. BMG? Que legal. Olha, 10 também. Bem legal, né? Vamos lá pra próxima feira. Tem umas coisas bem legais por aqui. Olha, muita blusinha. Olha, blusinha de academia. 6,99. Bastante coisa, olha. 6,99. 6,99. 9,90, 10. Aí tem umas coisas no chão também. Só cuidado pra não pisar nas coisas no chão. Porque eu já pisei, tive um problema sério. Tive que pagar. Aí pra não ter problema, tem até blusinha. Eu paguei, mas nunca pise em nada que estiver no chão. Olha que graça. Olha a manguinha. Que legal. Diferente, né? Quanto que é? 17? Ai, que graça. Que graça. Acabou. Já não tem mais. Você tá falando. Acontece isso, né? De não ter mais. Então vamos lá. Na próxima feira. Tô sentindo o João Teodoro. Eu vou lá na Rua Tears. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí sua curtida. E vamos lá pra maratona de feira de madrugada. Vai ser a semana inteira de feira de madrugada aí pra vocês no canal. Então se você gosta desse tipo de vídeo, compartilha. Não deixe de se inscrever. Chamar sua amiga. E aí, muita gente vendendo as sacolas. Se você tá vindo, não sabe como carregar. A gente tem o nosso carrinho. Mostra o carrinho, Drey. O nosso carrinho. Pagamos quando? 60 reais? É um patrão aqui bacana pra pagar o do mundo. 60, né? Foi 60 reais. Obrigada, amor. Obrigado, amor. E a faixa do preço. Esse fica bem grande aqui, ó. Fica até aqui, mais ou menos, ó. De bastante coisa que a gente consegue. Então se você tá vindo, não sabe o que comprar, onde tem, pode ficar tranquilo. Vai passar alguém perto de você. A feira vai até lá embaixo, ó. Muita coisa. E aí a gente vai entrar aqui pela João Teodoro. E vamos lá pro próximo vídeo. Um beijo pra você, gente. Sucesso aqui nas suas compras. E vamos bombar esse canal. Chamando a sua amiga pra vir me conhecer. Um beijo, gente. Olha, já tá com decoração de Natal. Que chique. Ó, esse de terça pra hoje, né? Eles devem ter colocado na quarta. Olha que bacana esse ficou. Já é o Natal por aqui. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintal